Pessoal, boa noite. Vamos começar oficialmente nosso encontro, nosso Papo Cinco Estrelas também. Primeiro me apresentar, meu nome é Lênin Franco, eu tenho dez dias que assumi a direção de negócios do Cruzeiro, então queria de antemão já agradecer a todos. Já pela participação no plano, no plano de sócios, pela participação como torcedores, pela vinda hoje aqui, então a gente agradece muito e essa primeira salva de palmas eu peço a vocês mesmos que estão aqui, aos sócios de amantes. Então hoje vai ser uma noite em que a gente vai apresentar alguns dos novos projetos do Cruzeiro. Hoje eu acho que é uma noite bem especial, não só pela presença de vocês, mas por conta de que a gente considera como um pontapé inicial de um ano que a gente não tem dúvida que vai ser muito importante para o Cruzeiro e que a gente confia muito que terminará com acesso à Série A. Então eu vou já começar nosso evento chamando ao palco um dos grandes parceiros desse novo momento, que é Nando, aqui no Porcão. Nando, por favor, ao palco. Seja bem-vindo. Boa noite, gente. Tudo bem? Primeiro, alegria em receber todos vocês aqui, né? Depois de momentos tão difíceis de fechamento e a gente poder realizar e trabalhar de novo, né? Transformando esses momentos especiais em momentos alegres, em momentos felizes, vender aí, voltar a vender o nosso propósito, que é vender alegria e momento bom. Ainda mais, sendo do time do meu coração também, receber esse seleto grupo, né? Dos diamantes aqui e com a cereja do bolo, que é o projeto... posso falar aqui? Dá vontade. Você é o dono da casa. Enfim, acho que nesses momentos difíceis de fechamento a gente teve que se reinventar, né? E dentro aqui do Porcão a gente criou um projeto de levar a experiência Porcão para a casa das pessoas, porque a gente não podia receber ninguém aqui dentro, né? E da mesma forma, o Cruzeiro durante muito tempo não pôde... nós, torcedores, não podemos ir ao estádio e tudo mais e a gente acabou acompanhando o nosso time dentro de casa. E aí surgiu a ideia do Cruzeiro em Casa, né? Muito bem recebida pelo SESC, presidente. Veio também acompanhado pelo Henrique. Cadê o Henrique? Que foi quase que um idealizador desse projeto junto com a gente, junto comigo, com o Gori aqui. A Infinity também, sempre junto com a gente, que é a nossa equipe de marketing, de tecnologia, para poder criar uma experiência legal e sempre com a hashtag ali na nossa caixinha, que é tem jogo, tem churrasco. São duas paixões nacionais, né? Porcão sempre teve muito ligado a futebol também. E daí nós desenvolvemos isso aqui. É claro que dentro da caixa vai estar recheada de coisas legais. Cruzeiro em Casa, kit recorrente. Está uma assinatura. Assinatura de churrasco, como alguns já conhecem, de vinho ou outras coisas. A gente já está, o site já está no ar, cruzeiroemcasa.com.br, para que, é só agendar. É claro que tem vários níveis. A gente tem o Cruzeiro Nação Azul, o kit mais simples e o, falhou o nome aqui. Qual que é o outro nome? O kit, cinco estrelas, ótimo. Cinco estrelas é o kit top, que sempre vai com carnes, vai com acompanhamentos e também alguns acessórios. E mais legal, como é um box que a gente vai poder colocar várias coisas aqui dentro, a gente está abrindo também para parceiros darem brindes, darem algumas coisas para os associados, vamos dizer assim, né? As pessoas assinantes desse kit. Esse primeiro kit agora, inclusive, foi o Zé Delivery. Isso, desconto de 30% no Zé Delivery, no pedido. Então, sabendo o tanto que essa turma bebe aqui, talvez os 30% é mais caro do que o kit nesse mês, né? O tanto que vai comprar para fazer o churrasco. Enfim, uma alegria enorme receber vocês aqui na nossa casa, lançar um projeto com o Cruzeiro que eu acredito pioneiro e que pode ser um sucesso muito grande. Queremos estar com o Cruzeiro dentro da casa de vocês também. E o Porcão arrebó, que aí, dentro dessa parceria linda que sempre foi Cruzeiro e Porcão. Maravilha, obrigado, Nando. Então, só para ratificar, o Cruzeiro em Casa, você tem a opção de comprar o kit avulso ou recorrente. Funciona como um clube do vinho. Então, todo mês você receberá em casa, já na data programada, o kit com suas carnes. Ideal para quem não puder viajar para assistir o jogo fora, convida os amigos, faz o churrasquinho em casa, já pede seu kit e, a partir de agora, site já no ar. Site no ar, gente. Dá uma olhada aí, vê se a experiência do site está legal. Super aberta a sugestões, críticas. E espero que vocês tenham bons momentos aí, curtindo o Cruzeiro e curtindo uma boa carne, um bom churrasco em casa. Maravilha. Obrigado, Nando. Obrigado. Valeu. Dando continuidade à programação de hoje, um dos motivos, dos principais motivos, é o lançamento da nova camisa, que vocês já tiveram a oportunidade de receber em casa. Eu queria chamar aqui ao palco André Araújo, que é nosso Head de Marketing, que já trabalha no Cruzeiro há alguns anos. André foi um dos responsáveis pela concepção do projeto e ele vai falar um pouquinho o porquê da história da camisa branca. Boa noite, gente. Ano passado, o Cruzeiro, em seu centenário, a gente contou um pouco das origens do Cruzeiro. A gente falou muito de Itália no ano passado. E, nesse ano, a gente está fazendo 80 anos da mudança de palestra para Cruzeiro. Não é à toa que, na nossa camisa aqui, tanto na camisa azul quanto na branca, a gente tem aqui um escudo do palestra ligado ao escudo do Cruzeiro. Porque é exatamente o momento que a gente marca essa virada de palestra para Cruzeiro. E, claro, a gente tem uma representação muito forte de Cruzeiro aqui, muito forte com o Brasil, né? Quando o palestra precisa deixar de ser palestra, deixar de ter as referências à Itália, a gente precisa mudar de identidade, de nome, de insígnia, decide-se reforçar as ligações com o Brasil. Então, escolhe-se o Cruzeiro do Sul, que está presente na nossa bandeira, que está presente no hino, né? Não é à toa que a nossa torcida canta plenos pulmões ali, a imagem do Cruzeiro resplandece. Inclusive, esse é o nosso mote de comunicação e marketing para esse ano. A gente está usando em tudo o que a gente tem comunicado, a imagem do Cruzeiro resplandece. Então, a gente tem aqui o Cruzeiro do Sul, a gente já trouxe na camisa 1 e agora também na nossa camisa branca. Então, esse é um pouco do que a gente trouxe para os nossos produtos aqui e para a nossa comunicação ao longo do ano, né? Esse escudo aqui, ele não é o escudo de 1942, mas ele é inspirado nesse escudo de 1942. A gente tem aqui o símbolo como era usado na época, mas as estrelas no posicionamento que a gente tem ele aqui hoje, né? E naquele momento, 1942, o Cruzeiro ainda não tinha camisa branca, né? Mas no início da década de 50, ali naquele ano que teria a Copa do Mundo aqui no Brasil, as iluminações dos estados ainda precárias e precisava de ter uma melhor visibilidade à noite para os times jogarem. Então, em 1950, 20 de abril de 1950, o Cruzeiro estreia a sua camisa branca, ganhando do 7 de setembro para o 4x1. Então, essa camisa, ela está trazendo um pouco dessa história do Cruzeiro com a sua camisa branca em 1950 e, claro, esses 80 anos de Cruzeiro. Então, esse é um pouco da nossa inspiração pelos comentários que a gente tem visto aí nas redes sociais. E aqui também, eu imagino que todo mundo tenha gostado dessa camisa feita pela Adidas, né? Então, esse é um pouquinho da nossa história, essa camisa mais linda do mundo, né? Junto com a nossa camisa azul. E vai ser... Agora sim, agora sim, agora o clima está bom. Então, dando continuidade à noite, eu diria que é a cereja do bolo, e a gente vai apresentar agora Kim Saito, nossa executiva do futebol feminino. Por favor, salva de palmas para ela. Gostaria de chamar também ao palco Alexandre Cobra, nosso secretário-geral. E também, agora nossos novos parceiros, onde a gente vai oficializar essa, eu diria, esse belo contrato que a gente firmou. Pessoal da Gerdau, Wendel Gomes, diretor executivo. Rafael Simas, líder de comunicação em Minas Gerais. Pedro Torres, líder global de comunicação. Olá, vou passar a palavra a Kim. Por favor, Kim, fale um pouquinho dessa nova parceria, que agora oficialmente já anunciada. Boa noite a todos os sócios diamantes, aos sócios que também estão nos acompanhando pela transmissão. Bom, talvez essa seja a primeira vez que alguns de vocês estão me vendo. Tive a honra de ser anunciada essa semana para assumir o departamento de futebol feminino. E com o entendimento dessa nova gestão e um direcionamento que vem do Ronaldo, vem do Gabriel, nosso CEO, que está terminando uma entrevista e vai estar aqui. Mas desse entendimento de que o futebol feminino agora dentro dessa gestão é uma prioridade, é um pilar estratégico, a gente vai sempre buscar associar a alta performance, os princípios de jogo do Cruzeiro, mas também entender o futebol das mulheres como um ativo comercial e como uma oportunidade de gerar impacto positivo. Então foi muito simbólico quando todos os departamentos envolvidos, toda a diretoria, acaba realizando esse primeiro contrato da nova gestão do Cruzeiro SAF, ser um patrocínio exclusivo para o futebol feminino. Então na figura aqui do Endel, do Rafa, dos outros diretores também que estiveram muito atuantes nesse processo, a gente está muito feliz em anunciar o patrocinador Master, que vai nos ajudar com todo esse processo de construção do novo futebol feminino. Não à toa o slogan da Gerdau, né, o futuro se molda, e aqui a gente está fazendo isso, um processo de construção. E eu não posso também deixar de agradecer, antes de passar a palavra, ao Pedrinho, supermercado de BH, que segue dando todo o apoio dele para o futebol feminino, para o Cruzeiro, então eles estão mantidos na nossa camisa, vão ocupar o espaço da barra traseira, mas a mensagem que a gente quer deixar para vocês, que talvez seja inédito num evento em que vocês há tantos anos participam, verem o futebol feminino ter essa posição de destaque, isso vai se tornar cada vez mais comum. É um recado que o mundo está passando para a gente, em relação à presença das mulheres, e que dentro do Cruzeiro vai ser tratado com muito carinho. Então, obrigada, Wendel, obrigada, Cobra, obrigada, Rafa, por estarem fazendo essa história com a gente, e obrigada a todos vocês também, que estão acreditando nesse novo Cruzeiro. Aproveitando a palavra de Kim, eu queria passar a palavra agora para Alexandre Cobra, que foi um dos grandes entusiastas e responsáveis por fazer acontecer, então, Cobra, por favor. Obrigado, obrigado a todos, boa noite. Nós estamos construindo um Cruzeiro cada dia mais forte, desde a chegada do Ronaldo, junto com o Gabriel, o Nima e a turma, dando sequência ao trabalho que o Serginho já vinha fazendo, nós definimos que a gente tinha que abrir uma B.U., ou seja, uma Business Unit, uma unidade própria para o futebol feminino. O primeiro passo foi trazer a Kim, ela conseguiu montar a parte administrativa, organizar o futebol através de um novo técnico, de novas jogadoras, só que isso tudo só acontece a partir do coração. A Gerdau, ela tem os mesmos princípios, a mesma visão e missão que o Cruzeiro também traz, que é ser forte, ter o mesmo tratamento para todos. Então, obrigado, Gerdau, passo a palavra aqui. Orgulho, dois grandes gigantes de Minas Gerais juntos. Wendel, Wendel, antes de você falar, eu vou pedir já para poder chamar o palco e pedir os aplausos de vocês para as nossas atletas, Barbieri, Corina, Isa e Tati. Então, Wendel, por favor, com esse entusiasmo que a gente entrega a palavra a você. A gente tem muito que agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. A gente... Isso aqui é super satisfatório, satisfação total para a Gerdau. A gente está nessa cruzada de inclusão feminina. A gente está investindo em cultura e esporte em Minas. A gente está... Só pode agradecer para vocês pela oportunidade e de fazer parte desse momento de profissionalização, né? Aqui com a Kim chegando. Parabéns. E, bom, conta com a gente aí. A gente quer continuar com vocês aí. Obrigado. Maravilha. Aproveitar já que as meninas estão aqui no palco. Tati, você vai ser a escolhida. Nesse momento, não só do Cruzeiro, né? Mas de toda a transformação que o futebol feminino vem passando no Brasil e que a gente sabe que ainda falta muito pela frente, mas como é que você enxerga esse cenário de empresas como a Gerdau começarem a apoiar? E o que é que você pensa de possibilidade, assim, que a partir da vinda da Gerdau, se outras empresas também podem aderir a esse movimento e fazer o futebol feminino maior do que ele está hoje e gigante como a gente imagina que ele pode ser? Primeiramente, boa noite, nação. Então, o futebol feminino, ele está em construção. Aqui no Cruzeiro, é um lugar que eu até venho falando para a Kim, para todo mundo também, que estamos num processo muito bom de crescimento, né? E a integração de empresas como a Gerdau, nossa, soma demais com a gente, soma bastante. Então, a gente fica muito feliz por estar vendo esse desenvolvimento agora em atividade, em ascensão. Maravilha. Agora, antes de encerrar a participação de vocês, a gente queria presentear a turma da Gerdau aqui com o manto, o novo manto. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado a Gerdau, muito obrigado a todos. Vamos fazer uma foto aqui com todo mundo. Obrigado, obrigado a todos. Obrigado mais uma vez, as meninas, a Gerdau. E agora, vamos iniciar, acho que é um dos momentos mais esperados aqui da noite, que é nosso Papo Cinco Estrelas. Então, eu queria chamar o palco. as duas estrelas, Paulo Pesolano e Pedro Martins, por favor. O Pesolano! O Pesolano! O Pesolano! Estádio, então isso aqui está fichinha para você falar. Mas, Pesolano, assim, eu queria começar perguntando um pouquinho de lá de sua infância, quando você era uma criança lá no Uruguai, quais eram os seus sonhos, o que é que você imaginava de sua vida, de sua carreira, o que é que você queria ser quando crescesse. Bom dia, boa noite para todos. É um prazer estar aqui com vocês. Vou tentar falar rápido, assim não entende nada do que eu falo. Também. Assim é mais fácil para mim. Não, minha infância, é um menino de família de trabalho, de barro, que soñava jogar bola, tinha dois irmãos, um irmão mais grande, uma irmã mais grande, e o sonho sempre era jogar bola. Desde pequenino jogando bola na rua, ia à escola jogar bola, estudiava pouco, jogava bola. Na verdade, todo dia com a bola, queria jogar. Desde os quatro anos, fazia Bavi Fútbol, em Uruguai. E por sorte, logrei esse sonho, jogar em primeira divisão, logrei o sonho de jogar na Europa. Não era um jogador de grande qualidade, para jogar na Europa, mas com o coração, você sabe que pode lograr mais coisas, e eu logrei isso. e depois um cara muito tranquilo, de poucos amigos, mais amigos certos, um pouco introvertido para tudo isso, mas era isso, muito simples, na família trabalhadora, muito simples, assim que, que nada, por sorte, logrei jogar futebol, que era o mais lindo, eu acho que a maioria dos meninos querem chegar, jogar futebol. na primeira divisão, profissional, assim que, esse era o meu sonho, por sorte, por sorte, eu o cumpri, né? Às vezes, você queria um pouco mais, mas a perna não dava, a qualidade não dava, mas contenta da carreira que fiz. Maravilha. E pegando, por favor, pegando um gancho, dessa questão já do futebol, como é que você, você enxergava o futebol brasileiro, de lá do Uruguai, e aí eu falo de maneira mais ampla, né? Desde organização, calendário, os clubes em geral, torcida, e agora que você está aqui, se sua visão mudou, se continua a mesma, então, eu queria entender como era essa sua visão. O futebol brasileiro, no mundo, se vê como o futebol mais forte do mundo. Às vezes, o brasileiro mesmo não valora o que tem, né? Por quê? Porque olha para a Europa, olha... Mas o futebol brasileiro, eu acho muito personal, tem o melhor jogador do mundo. Tem essa qualidade diferente, que sempre estive e segue tendo, que não é fácil de conseguir. É um futebol muito passional, se vê de fora, e se vê um futebol com muitos equipos grandes. Então, isso é o que fica complicado para qualquer equipo. Você vê, tem muitos equipos com muita tradição, equipos que todos ganaram alguma coisa, com muitos torcedores, estamos falando de muita gente e isso às vezes fica pesado e que se veia de fora que é um futebol que se joga muito bem, e tem grande qualidade de jogadores. Hoje, esse é o dono da América. Queira ou não, o Brasil, esse é o dono da América no futebol. Eu acho que sempre foi, mas no momento não. Ficou um pouco mais baixo. Hoje, eu acho que não tem rival na América. E isso é o que se veia sempre no futebol brasileiro. Futebol de muitos jogos. Equipos com muitos jogadores por a quantidade de jogos que tem. E nada. Era isso o que eu veia. Bons treinadores sempre. Treinadores que han chegado à Europa, treinadores de seleção brasileira. e o único que hoje veio que não se veia de fora é que o treinador em general busca sobrevivir. então eu acho com muita humildade eu vou errar sempre mas eu acho que o treinador tenta fazer as coisas muito mais simples para sobrevivir, para ganhar o jogo, para não ficar sem trabalho, para não ficar fora. Então você começa a ver os equipos jogarem básicos podendo fazê-lo muito melhor. isso é o que eu vejo hoje dentro do Brasil. Por que essa sobrevivência? Porque a pressão que tem os clubes a ser todo o equipo grande e tem que ganhar o próximo jogo. Tem essa pressão, tem essa pressão. Então começa a ficar e a fazê-lo mais fácil para o treinador. E isso é o que eu vejo que se nota muito que em outras partes do mundo não se nota. Em outras partes do mundo tem treinadores que tentam fazer outro estilo de jogo e não pensam tanto no resultado. mas aqui tem sete, oito jogos em um mês. Você sabe que pode ficar sem trabalho. Então começa a fazer as coisas mais simples e fazendo as coisas mais simples talvez não é o melhor. Esse é o problema que eu vejo do Brasil para os treinadores. E aí aproveitando e trazendo para o papo e falando em pressão Pedro eu queria que nessa pequena introdução que o Pesolano falou se você pudesse trazer para a gente com esse novo trabalho que tem sendo realizado no futebol o que é que você acha que esse novo modelo pode trazer de legado para o cruzeiro e até para o futebol brasileiro. Primeiro boa noite boa noite a todos acho que o grande desafio do futebol brasileiro quando a gente olha a gestão e eu quis me preparar e me organizar justamente para trabalhar nessa área foi justamente a gente ver essa instabilidade que o Pesolano comentou é muito difícil a gente ver os clubes hoje debatendo de maneira mais aprofundada modelos distintos de gestão estratégia como você quer se posicionar não só dentro do campo mas também com relação a mercado categorias de base captação sendo que o ambiente da maioria dos clubes no Brasil ele é movido pela instabilidade instabilidade muitas vezes política instabilidade muitas vezes que acaba sendo gerada também pelo meio externo eu acredito que esse novo modelo acaba facilitando você implementar qualquer ideia que você queira fazer e seguir com ela quer dizer que ela vai dar certo não mas eu acredito que a gente vai começar a debater outras coisas a partir de agora outras formas de fazer futebol eu não acredito que a SAF é uma ferramenta milagrosa eu acredito que os modelos de gestão sim vão fazer os clubes funcionarem ou não funcionarem vão ter diversos clubes que vão ser muito mal geridos sendo SAF assim como tem alguns clubes que conseguem entregar resultado com outros modelos de gestão talvez o o grande acerto do Cruzeiro tenha sido encontrar um proprietário que além de ser um grande empresário ele tem um vínculo afetivo com o Cruzeiro então ele está olhando pela instituição através de um prisma comercial de negócios mas também querendo proteger o carinho e o afeto e principalmente a gratidão que ele tem por esse clube isso eu acho que é um baita diferencial competitivo para o Cruzeiro para os próximos anos e eu acredito que isso vai fazer não só que um treinador como o Paulo Pesolano queira trabalhar num clube como o Cruzeiro assim como outros talentos fora de campo também queiram permanecer num projeto como esse que demonstra não só sustentabilidade mas também um baita de um potencial dentro do campo eu costumo falar que quando você fala essa questão da SAF de não ser uma tábua de salvação como muita gente encara se os 20 clubes da série A os 20 da série B forem SAF mesmo assim quatro caem e um só é campeão então assim a gestão do trabalho de fato é que vai fazer diferença para a gente alcançar os resultados e aí a gente falou de sonhos e os sonhos lá de criança mas e os sonhos de agora que é que você almeja como futuro próximo aquilo que você coloca como meta de carreira Pesolano sim mas todos temos sonhos se quer o sonho sempre a corto prazo meu sonho de verdade é ganhar o próximo jogo é só por isso eu tento fazer o melhor trabalho como fizemos hoje amanhã tem que sair melhor e o próximo jogo meu sonho é ganhar domingo Sampaio Correa esse é o primeiro sonho depois sim cumprir o sonho de todo concluir no cruzeiro ascender a primeira divisão isso é o sonho mais perto que temos assim que estamos trabalhando para isso saber para todos que não é fácil é longo o ano fica muito longo e sempre falo com os periodistas e tudo que o equipo vai oscilar e isso é uma realidade isso tem que saber todos queremos eu quero ganhar todos os jogos sabemos que não vamos ganhar todos os jogos Deus queira ganhamos todos os jogos preparamos para isso o ano é longo mas eu acho que estamos no caminho certo eu vejo muita conexão de dentro do campo para fora do campo fora do campo para dentro e eu acho que está sendo um cruzeiro muito mais forte e na verdade que nada meu sonho é finalizar o campeonato e estar em primeira divisão com o cruzeiro maravilha eu tenho uma pergunta que vai servir para os dois e aí é muito sobre o que vocês enxergam e o que quais são as impressões que vocês passaram a ter da torcida do cruzeiro a partir do momento que vieram trabalhar no cruzeiro eu queria ouvir um pouquinho de cada um começando por você Pedro eu já já tinha um respeito imenso e já conhecia muito o cruzeiro muito mais por trabalhar o futebol e me relacionar com pessoas que trabalhavam no cruzeiro e a gente sempre viu a força do clube uma das principais forças é o cruzeiro jogando em casa com a sua torcida jogar quando eu trabalhava no Atlético Paranaense por exemplo jogar contra o cruzeiro em casa é terrível você já podia contabilizar muitas vezes uma derrota porque era um clube praticamente imbatível depois que eu vim pra cá e comecei a trabalhar aqui dentro eu entendi que isso é muito maior principalmente porque a gente está num momento de reconstrução no momento em que o cruzeiro não tem grandes fontes de receita o cruzeiro não tem uma capacidade de fazer grandes investimentos numa equipe de futebol a gente acredita muito no trabalho que está sendo feito no dia a dia mas quando a gente começou a jogar em casa com o minerão lotado quando a gente coloca o desafio para ter 50 mil sócios e a torcida responde e responde de uma maneira rápida de uma maneira impressionante e quando a gente está num jogo como o Brusque um jogo como o Londrina que é um jogo completamente difícil as equipes vêm jogar contra o cruzeiro lá atrás às vezes numa linha de seis a gente vê que a torcida não para de cantar e o fato dela não parar faz com que o time não pare também e vocês talvez não tenham a clareza do tamanho disso mas vocês podem ter certeza isso faz ganhar o jogo e a gente sente isso no vestiário a gente sente isso depois do jogo os jogadores estão sempre muito mais fortalecidos e eles saem se sentindo muito representados quando aquele gol ali no final eles entregam para a torcida eles falam a gente ganhou por causa dos caras e eu não tenho dúvida que isso vai ser cada vez maior e vai crescer ainda mais eu não tenho dúvida que domingo é o primeiro jogo com 60 mil na Série B teremos muitos outros Rezolano por favor suas impressões amando juntos verão interessa o mundo inteiro e a cabeça negra perdemos o seu senhor e o seu senhor e o seu senhor e o seu senhor nós somos louco somos misericórdia nós somos louco somos misericórdia o que o que você vê dentro do campo é como puxa todo momento a torcida é impressionante a paixão que gera e o meu trabalho como o trabalho de todos os jogadores e todos os que trabalhamos aí é tentar que se sientam bem representados dentro do campo porque como eu falo a veces o jogador o treinador vive automático dia a dia dia a dia vai treinar vai comer vai dormir vai treinar vai comer e a veces não sabe porque está fazendo isso automático como cualquera vai trabalhar sabe mas não sabe a paixão e todas as pessoas que estão trabalhando para conseguir ingresso para chegar ao fim de semana e ver a Cruzeiro ganhar e saber que se gana Cruzeiro essa semana vai ser muito melhor para essa pessoa então eu como treinador intento que que o equipo identifique isso dentro do campo por isso o que falo e a verdade eu falo de coração que parar de correr não se pode parar de correr errar vamos errar toda pessoa todos erramos eu vou errar todos erramos mas dentro do campo não se pode parar de correr e eu acho que lo estão fazendo muito bem sim e estão deixando tudo por Cruzeiro estão deixando tudo para para que que fim de semana atrás fim de semana conseguir o resultado que saber a veces torcedor de Cruzeiro está jogando com o time muito pequeno e não entende como não gana esse jogo sepan que não é fácil para nenhum equipo é fácil ganar de qualquer equipo e mais como falou Pedro se vêm a colocar atrás linha de 6 linha de 5 mas ter essa paciência e saber que esse jogo se vai ganhar que temos 98 minutos 100 minutos hoje é um um jogo saber ter essa paciência que até o último segundo podemos ganhar esse jogo e e saberlo jogar e saberlo jogar com a camisa saberlo jogar com o torcedor e eu acho que o jogador está fazendo muito bem e isso faz a uno ficar mais tranquilo né e essa raça vai estar em todos os jogos e mientras eu esteve aqui essa raça vai estar em todos os jogos essa pressão em todo o campo esse equipo aguerrido vai estar porque eu sou uruguai e eu sinto na sangre também né não sinto jogar futebol de outra maneira assim que fiquem tranquilos que vão estar bem representados dentro do campo e Deus queira que sejam com bons resultados que é o mais importante saindo agora um pouquinho do assunto cruzeiro mas ainda no futebol copa do mundo a gente tem grupo H Portugal Gana Uruguai Coreia do Sul o que esperar do Uruguai na Copa do Mundo Uruguai sempre é uma sorpresa é uma realidade o uruguai eu sei mas eu espero que que váia muito bem tem bons jogadores tem o melhor treinador que pode ter o Uruguai hoje é Diego Alonso assim que Deus queira que dê certo que váia bem e Deus queira que jogue na final contra o Brasil mas que ganhe o Uruguai perdona mas aí não posso errar a sangue é a sangue mas Deus queira que váia bem e eu acho que que na primeira fase você tem que passar e depois vai depender muito do rival que toque tem rivales muito duros mas o Uruguai tem herramienta e tem tem esse coragem tem essa raça que que qualquer equipe que se ponga em frente vai ser duro ganhar do Uruguai assim que sempre estamos bem representados com a camisa do Uruguai somos poucos somos 3 milhões mas estamos muito juntos e sabe que que ser uruguai é diferente é diferente somos um país muito pequeno e sabemos que com raça com ganas com sangue em cada jogo sabemos que podemos lograr coisas muito interessantes como se logrou na história assim que que nada estamos tranquilos e Deus queira que ele vai ser muito bem no Uruguai Pedro e o Brasil Grupo G Brasil Sérvia Suíça e Camarões o que esperar olha a gente sempre fala que uma competição de mata-mata ela tem uma característica diferente ela é bem diferente de uma competição de pontos corridos em que você olha para o processo você respeita o processo e acredita que nessa competição o melhor com melhor atleta melhor equipe melhor comissão técnica vai acabar vencendo numa competição mata-mata tem outras características que vão demandar ali naquele momento de um jogador específico de um perfil específico de treinador eu gosto do trabalho do Tite acho ele um cara muito competente como o Paulo falou acho que não teria nenhum brasileiro melhor para estar tocando essa equipe hoje mas vai ser uma competição dura vai ser uma competição dura acho que o Brasil vem preparado mas não é garantia de nada eu acho que é como enfrentar a competição se você respeitar a competição e e tá muito pronto pra ela eu acho que você tem chance de chegar e eu acho que o Brasil tá fazendo isso agora se vai ser campeão vai demandar ali no momento na hora de como encarar cada partida quem sabe no Enfrentura Uruguai a gente vai assistir esse jogo junto maravilha vamos aproveitar agora o espaço já que estamos todos aqui a gente vai abrir pra cinco perguntas já que somos cinco estrelas teremos cinco perguntas então os candidatos a pergunta vou pedir aqui a André pra André levar o microfone conduzir os inscritos primeiro pode ir fica à vontade pro Pesolano lógico Pesolano primeiro dizer que você conquistou a tira do Cruzeiro por um motivo o Cruzeiro tem como tradição jogar o futebol pra frente futebol ofensivo bonito toque de bola e mesmo com time sem grandes estrelas sem grandes talentos você tem emocionado no Rio do Cruzeiro e por isso que 60 mil pessoas vão estar lá domingo de manhã mas assim a nossa grande ansiedade é saber se você vai estar com a gente até o final do ano a verdade é um prazer escutar que a torcida está contenta que está feliz por como está jogando o equipo eu eu sou uma pessoa como falei eu gosto gosto de ir para frente gosto de de jogar e como falo para que você sepa eu sou um treinador eu escolho como quero perder não como quero ganhar sim eu gosto se me toca perder gosto de perder indo para frente sim não ficando atrás mas a veces tem jogo com equipos superiores em qualidade e tudo por mais que você queira não dá não tem como você arruma tudo para ir para frente mas a qualidade rival a veces não deixa fazer o que nós tentamos e queremos fazer mas fiquem tranquilos que que essa é a maneira que eu escolhi para ser treinador você para ser treinador ou qualquer coisa na vida você escolhe e eu escolho como perder porque ganhar gostamos de todas as maneiras mas eu quero escolher como perder então sempre ir para frente e depois sobre a pergunta é uma pergunta difícil sim a verdade para ser sincero gosto de ser sincero eu não gosto de estar disfrazando nada porque você tem uma família também tenho três filhos e eu não posso jogar com o futuro do meu filho não é fácil mas meu sonho como eu falei é finalizar o ano aqui e estar em primeira divisão sem dúvida a veces se cruzan coisas no caminho que você por mais que não queira tem uma família atrás e tem que ser consciente do que faz e sabe que futebol são momentos como tem todos os momentos bons mas pode ter esses momentos difíceis e sabe que o torcedor esses momentos difíceis também sabe que não pode superar então tem momentos o treinador tem momentos o jogador mas eu acho que vai dar tudo certo e eu acho que vamos ficar até fim de ano porque eu vim com uma meta também e minha meta é lograr um objetivo claro estou trabalhando para cruzeiro e meu objetivo claro é ascender com cruzeiro assim que eu acho que vai dar certo e vamos estar até fim de ano vamos a segunda pergunta André por favor boa noite pessoal 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 você fala muito nas entrevistas de instabilidade durante a série B toda entrevista você fala que o time vai oscilar eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o esquema tático esse esquema 3-5-2 3-5-2 que você está adotando neste momento você acha que isso vai durar muito tempo ou vai depender da instabilidade do time e a outra pergunta 1-4-3-3 mais aberto hoje tem jogadores muito agressivos para recuperar nessa segunda linha a bola porque os zagueiros são muito agressivos o Broca é muito agressivo para recuperar a bola e Seibaldo igual e depois temos a vantagem que temos a Luca Oliveira que é muito rápido então ele corrige tudo o erro de qualquer companheiro então hoje está dando certo e eu gosto de um equipo de muita mais mobilidade muita mais não falamos bagunça dentro do campo mas posicionado por diferentes lugares um lateral pode estar de volante um volante pode estar de lateral ou de extremo o extremo pode estar de punta a punta pode estar mas em princípio estava bem mas depois não estava dando tanto certo por essa inestabilidade da transição hoje se colocaram as peças no lugar estamos ficando mais estáticos muita amplitude tem cinco na frente três zagueiros tem dois volantes se você vê e isso deu mais segurança para o jogador eles entenderam muito melhor o que nós queremos e e isso vai mudar o que tem que mudar Deus queira sigamos ganando e que fique até o fim de ano é a verdade mas às vezes no jogo tem que trocar porque às vezes a linha de três fica com muitos jogadores se ele tem só um delantero e temos que ir a buscar resultado e às vezes temos que tirar um zagueiro ir a buscar resultado com outro jogador e aí troca às vezes tem dois volantes e pode ter um solo e jogar um doble punta isso vai trocando também segundo o equipo como o Marcaneles segundo os espaços do campo por isso às vezes trocamos algum jogador na frente às vezes necessita um jogador um meio um meia mais atrás da punta jogando no quadrado do lado ou às vezes necessita um extremo um punta mais velocidade para quebrar na frente por dentro então segundo o rival eu vou mudando esses detalhes mas a ideia está ficando bem o jogador está entendendo bem e se está sentindo seguro dentro do campo que é o mais importante mas se tenho que mudar para seguir ganando vamos mudar mas o modelo vai ser o mesmo obrigado nossa terceira pergunta boa noite primeiramente queria agradecer ao trabalho do Pesolano gostei muito do futebol dele estou fazendo de tudo pelo Cruzeiro e eu queria perguntar para ele qual que é o jogador favorito do elenco do Cruzeiro um prazer Cruzeiro está em boas manos com você essa pergunta que você faz eu não posso contestar essa pergunta não é difícil contestar essa pergunta mas eu acho que hoje o elenco é o favorito que eu tenho e se tenho que escolher um jogador vou escolher um jogador que não está jogando e não está no banco e não o que está jogando porque o que está jogando tem tudo fácil está jogando mas o que está fora é o que está passando um momento mais difícil então eu estou muito com os jogadores que estão fora estou tratando de apoiá-los porque eles vão fazer o gol ou vão ajudar ao equipo os últimos minutos no último jogo quando tenhamos que ascender porque o equipo nunca fica o mesmo equipo que começa ao final é difícil contestar a pergunta que você quer você quer que conteste alguma coisa dessa mas o equipo eu acho que estão fazendo tudo muito bem e o importante é que tem jogadores que querem crescer e que querem fazer história no cruzeiro isso é o que eu senti desde que cheguei e não tem no vestuário não tem nada estranho que ninguém quer ser ídolo que ninguém quer tirar para um lado e o outro para o outro tem um vestuário muito forte assim que isso faz tudo muito mais fácil nossa quarta pergunta lá no fundo Jéssica boa noite boa noite boa noite a todos e boa noite Paulo Pesolano minha pergunta é para você quisiera fazer uma pergunta para o entrenador Paulo Pesolano em primeiro lugar boa noite é um grande prazer falar com você a ficção a ficção a acogida com agrado o projeto do novo cruzeiro entre eles o cambio da comissão técnica e desde então os números da temporada superaram os do ano anterior por só 25 jogos como foi o projeto intracampo e este conjunto de aficionados e equipos e como foi recebido as propostas que te han legado para o seu maior trabalho em frente ao mando do cabuloso já posso tener traductora e tudo não é fácil é na verdade o que fazemos eu não comparo nada não comparo o que se fez antes eu intento trabalhar hoje e melhorar o de hoje hoje tem os números são bons mas até agora se eu me relaxo o equipo se relaxa o número passa a ser ruim já não conseguimos nada e saber que ainda não conseguimos nada esse carinho que vocês demonstram e tudo é porque você está trabalhando bem mas eu sei que vocês precisam ganhar o próximo jogo e é o que precisamos todos assim que que isso que eu fico contento é que se está conseguindo o resultado que é o mais importante e depois a verdade às vezes tem demonstram interesse em um outro equipo alguma coisa mas eu sou eu sou um treinador novo e eu miro muitas coisas porque porque não é fácil ser treinador em outros equipos não é fácil ser treinador em outro país eu tenho a sorte de ter o grupo do Ronaldo que tem uma linha de jogo um modelo de jogo e você pode ficar tranquilo pessoal não vai embora porque não foi bem porque é normal treinador pode ganhar pode perder pronto mas tem que estar tranquilo que o modelo do jogo o alineamento vai ficar então o que falou o senhor que estava contento porque o Cruzeiro está jogando para frente é o modelo de jogo que hoje Ronaldo quer no Cruzeiro e vai ficar para a história do Cruzeiro metter Ronaldo então por esse lado tem que ficar tranquilo e nada eu tomo tudo com muita alegria quando liga algum outro clube que é passado mas eu estou fechado no próximo jogo não sei falar de outra coisa eu envio um amigo que me ajuda nisso pronto e eu esqueço isso e meu amigo sabe que não é fácil convencerme a mim em um projeto por isso eu estou aqui no Cruzeiro você sabe que hoje não estou por dinheiro no Cruzeiro hoje estou porque eu acho que meu trabalho pode dar certo no Cruzeiro e para eu crescer como treinador necessito que o trabalho dê certo porque é por tudo o que falei assim que que nada muito obrigado e fala muito bem espanhol nossa última pergunta por favor boa noite Pesolano meu nome é Sérgio minha pergunta talvez seja um pouco difícil porque você assumiu um time com dificuldade financeira e a gente sabe que uma das fontes talvez a maior fonte de receita de um clube é a venda de jogadores e aí você agora tem aquela dificuldade porque você tem que olhar para a base e montar um time às vezes é difícil porque o seu jogador que vem da base a gente teve uma experiência não tão boa com o Vitor Roque e a torcida está muito apreensiva com o Daniel Júnior eu sei que talvez fuja da sua competência mas como a comissão técnica se blinda de saber que às vezes um jogador é importante mas que não seja imprescindível e sendo da base ou seja um dos principais ativos do clube você como treinador sempre quer os melhores jogadores do mundo no plantel por quê? porque faz a coisa mais fácil porque sabe que só com qualidade vai ganhar o jogo às vezes só com qualidade e ganha o jogo mas quando venimos ao Cruzeiro eu sou um treinador muito institucional sabe me passou em todos os lados eu tive a sorte de trabalhar no Grupo City tive a sorte de trabalhar no Liverpool do Uruguai tive a sorte de trabalhar no Pachuca grupo Pachuca e agora no Cruzeiro por que falo de a sorte? porque são grupos mais privados e tem um lineamento para um treinador um lineamento mais fácil e eu sou institucional eu acho Daniel hoje deseou também como estão deseando outros jogadores descem subem descem subem ele tem idade de subvincia tá mas hoje está subvinte mas na semana que vem pode estar em primeira divisão de novo mas saber se chega a acontecer alguma coisa que pode acontecer dentro do contrato com algum jogador não falando de Daniel falando do eu trabalho para um clube eu trabalho o melhor para Cruzeiro se o melhor para Cruzeiro hoje e você me fala o melhor para Cruzeiro hoje é perder o próximo jogo por cuidar da estabilidade do Cruzeiro eu vou fazer sabendo que o que perde mais ele é o treinador porque o treinador vive de ganhar mas você sabe que trabalha para uma empresa hoje minha empresa é Cruzeiro hoje meu clube Cruzeiro eu tenho que cuidar do Cruzeiro é meu pensamento não é só ganar como seja então então se algum momento passa isso eu vou fazer e vou estar tranquilo com o que faço por isso é muito importante sempre que fique claro para fora essa clareza que tem o grupo de Ronaldo de falar tudo para fora isso faz bem para que o torcedor entenda que estamos fazendo tudo para cuidar o Cruzeiro para a estabilidade do Cruzeiro no futuro e a veces é um dor grande pode costar três pontos pode costar mas a mediano e longo prazo é o mais forte para o Cruzeiro temos que fazer um clube forte assim que cada decisão que vamos tomar no clube será bem-vinda para mim e sempre trabalho para o clube que estou assim que estou contento se essa decisão é boa para o Cruzeiro que é o mais importante queria agradecer a Pedro e a Pesolano pela participação hoje aqui no nosso evento a gente vai encerrar agora as perguntas tem treino amanhã de manhã né professor então a gente vai fazer o encerramento queria já aproveitar e chamar aqui ao palco Gabriel Lima nosso senhor por favor obrigado boa noite Gabriel já te passo as honras da casa obrigado vai ser rápido prometo fica a vontade para fazer o encerramento dos agradecimentos na verdade só agradecer a presença de todos o sócio diamante é um pilar do programa de sócios torcedores é fundamental super importante muito obrigado por acreditar muito obrigado por apostar no Cruzeiro não vamos decepcionar vocês um agradecimento especial a Gerdau apostando pela gente apostando pelo futebol feminino e aí eu queria fazer um último apelo para vocês que eu quero também estender isso à torcida vamos apoiar as meninas vamos apoiar o futebol feminino a gente precisa fazer isso pelo futebol feminino do Cruzeiro a gente precisa fazer isso pelo futebol feminino do Brasil elas vão estar no centro nesse projeto do Cruzeiro elas vão estar no centro elas vão ter o mesmo tratamento que o futebol profissional masculino tem então eu queria que vocês abraçassem também as meninas vamos aproveitar boa noite para todos obrigado e aí e aí e aí e aí